A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, com muita alegria estamos dando início ao programa Café Literário da Rádio Rio de Janeiro. É uma grande satisfação contar com a sua presença, com a sua audiência. O criador do modelo da comunicação não violenta, Marshall Rosenberg, costumava citar e também cantar alguns poemas de Ruth Bebermayer. E um deles se chama Palavras são janelas ou são paredes. Ela diz, Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber, foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, assim que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, Eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Amigo ouvinte, esse belo poema nos convida a pensar a respeito dos nossos padrões de comunicação pessoa a pessoa. Temos no programa Café Literário dedicado alguma atenção ao tema da comunicação não violenta. O criador dessa proposta de comunicação interpessoal com o propósito de aprimorar relacionamentos pessoais, profissionais, nos deixou um legado extraordinário. A paz que queremos construir no mundo, ela se faz também com as palavras, com a expressão dos sentimentos e com os atos compassivos. Normalmente, quando falamos da violência no mundo, nós a percebemos como se ela estivesse lá, fora de cada um de nós. Mas nem sempre conseguimos entender que a violência também está em mim e sai de mim através das palavras, dos gestos e dos comportamentos. A comunicação não violenta, através das suas técnicas e das suas proposições, tem nos ensinado a lidar com o outro e conosco de uma forma mais compassiva, não violenta, amorosa, acolhedora. Aliás, estes temas têm sido comuns hoje no campo da psicologia clínica, através de inúmeros estudos, através do treinamento da mente compassiva e da construção de uma relação mais gentil conosco. Chegamos ao momento na história da humanidade em que a violência não pode aumentar. Nós merecemos construir um mundo mais compassivo, um mundo mais justo, um mundo onde as pessoas se respeitam um pouco mais, se enxergam e enxergam o outro na sua singularidade, porque o outro é sempre uma realidade própria, ímpar, singular. E a comunicação não violenta, como temos comentado nos programas, é esse convite para a construção de uma comunicação centrada no respeito pelo outro e no respeito naturalmente a mim mesmo. No programa de hoje, dando sequência ao programa anterior, nós vamos falar um pouco sobre a expressão legítima dos nossos sentimentos. E hoje de uma forma mais prática, mais experiencial, digamos assim. Porque Marshall, no final de cada capítulo, ele propõe alguns exercícios. São frases, são situações, e ele convida o leitor a pensar um pouco, a refletir e a decidir se a situação ali colocada expressa ou constitui uma comunicação violenta ou não violenta. E em cada capítulo isso vai ter uma linguagem própria. Por exemplo, no capítulo que vamos estudar hoje, que é o mesmo da semana anterior, identificando e expressando sentimentos, ele lista algumas frases e nos pede para ali identificarmos. Nesse caso, a pessoa está expressando de forma legítima os seus sentimentos ou ela está fazendo uma exigência ou um julgamento. Tomar consciência disso, amigo ouvinte, dos próprios sentimentos e comunicá-los com clareza constitui um avanço no nosso processo de amadurecimento psicológico, e eu diria ainda espiritual. Porque não existe, nas linhas do nosso desenvolvimento espiritual, um processo que possa ser considerado maduro, que não esteja assentado sobre as bases igualmente maduras do desenvolvimento emocional. Em outras palavras, pense, por exemplo, num líder espiritual. Você consegue imaginar Jesus em sua espiritualidade profunda, agindo de uma forma emocionalmente imatura? Isso não existe. Pense em qualquer outro líder espiritual. Se ele tem um desenvolvimento espiritual elevado, é porque necessariamente ele tem uma base emocional madura. Uma pessoa emocionalmente imatura, nos seus processos de insegurança, nos seus processos neuróticos, na sua necessidade, por exemplo, de aprovação, de validação do outro, e esse é um processo psicológico, emocional, Essa pessoa vai encontrar dificuldades também no seu processo de desenvolvimento espiritual, porque um se entrelaça com o outro. E eu penso. É claro que isso precisa ser bem desenvolvido, mas entendemos que o desenvolvimento emocional maduro pode abrir um campo favorável para o desenvolvimento de uma espiritualidade madura, plena. Tomarmos consciência dos nossos sentimentos na relação com as pessoas e comunicarmos isto com clareza, constitui também não apenas uma tarefa psicológica, mas também espiritual em nossa visão. Nesse sentido, nós vamos, como já dissemos, trazer alguns exemplos para nós dialogarmos, com base no livro excelente do saudoso psicólogo clínico Marshall Rosenberg, na sua obra Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. E como fica claro nos comentários do Marshall, quando conseguimos identificar e comunicar de uma forma clara aquilo que sentimos e de um modo específico, isso nos conecta mais facilmente uns com os outros. É como ele diz, A comunicação não violenta distingue a expressão de sentimentos verdadeiros, de palavras e afirmações que descrevem pensamentos, avaliações e interpretações. E é isto que nós vamos treinar. Por exemplo, a primeira frase que ele propõe aqui para a nossa reflexão. Uma pessoa que diz, Acho que você não me ama. Imagine que você já tenha dito isso para alguém, ou ouviu de alguém. Essa pessoa está falando de sentimento, é claro, amor. Eu acho que você não me ama. Será que essa pessoa está, de fato, expressando o sentimento, ou ela está agindo de outro modo? Essa é uma pergunta importante. Acho que você não me ama. Um casal resolve fazer o que se convencionou chamar de DR, que é discutir a relação. E uma frase como esta vai ter um impacto. Quando falamos, Eu acho que você não me ama. Nós, verdadeiramente, não estamos expressando um sentimento. Nós estamos, na realidade, expressando aquilo que nós pensamos a respeito do sentimento do outro. Eu vejo o outro como alguém que, por alguma razão, que eu desconheço, não me ama. Isso entendemos, com base na comunicação não violenta, que é uma forma de comunicação nada estratégica, porque baseada num julgamento, numa avaliação. E, quando isto acontece, o outro entra num processo muito comum, reativo, e pode dizer assim, Na verdade, você está enganada ou enganado. É você que nunca me percebe. Nunca tem um olhar atento para as minhas demonstrações de afeto e de amor. Aí, a pessoa que ouve vai responder, vai contra-argumentar. E o ping-pong prossegue. Isso instala um conflito ou aprofunda um conflito e acaba, não raras vezes, por deteriorar ainda mais a relação afetiva entre essas duas pessoas. Então, não é uma boa comunicação, porque é baseada exatamente numa forma própria, pessoal, de avaliar o sentimento do outro. E ninguém se sente confortável quando o seu próprio sentimento é avaliado. Os antigos, e minha mãe dizia muito isso, coração do outro é uma terra que você não consegue pisar. Não tem como você alcançar o sentimento mais profundo de um ser humano. Isso é dele. O exemplo número dois que ele propõe. Estou triste porque você está partindo. Será que aqui a pessoa está de fato comunicando um sentimento? Ou está fazendo uma queixa, uma reclamação, uma acusação, um julgamento? O que será que está em questão? Eu estou triste porque você está partindo. Marshall concorda que neste caso a pessoa de fato está expressando verbalmente um sentimento. Porque diante de um fato e qual é o fato? A partida de uma pessoa. Muito provavelmente uma pessoa querida, um afeto. Então aí estamos diante da expressão legítima de um sentimento. Terceiro exemplo que ele coloca. fico com medo quando você diz isso. Sim, aqui também estamos diante da expressão verdadeira de um sentimento. A comunicação baseada na expressão legítima de um sentimento, sobretudo quando eu assumo a responsabilidade por esse sentimento, esta é uma boa comunicação. eu tenho medo eu fico com medo quando você diz isso. Eu estou acusando a pessoa? Não. Eu estou dizendo que ela me ameaça? Não. Eu estou dizendo que seus comentários são infelizes? Não. Eu estou dizendo que as suas palavras são ameaçadoras? Não. Eu só estou dizendo que eu tenho medo quando você diz isso. estamos diante sim da expressão do sentimento. Estamos apresentando o programa Café Literário. Estamos abordando o livro Comunicação Não Violenta de Marshall Rosenberg no seu capítulo 4 Identificando e Expressando Sentimentos. Um outro exemplo que ele nos oferece. Quando você não me cumprimenta sinto-me negligenciado. Aqui precisamos de muita atenção. Sentir-se negligenciado é um sentimento? Vamos prestar atenção amigo ouvinte. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você já tenha dito isto de algum modo. O que será que está em jogo aqui? Quando você não me cumprimenta você entra numa sala auditória entra na sua casa tem uma pessoa ali que você conhece é um afeto ou simplesmente é alguém conhecido e a pessoa não cumprimenta ou você fala e ela não responde ou ela simplesmente diante do seu silêncio não diz nada. Quando a pessoa faz isso eu me sinto negligenciado. Aqui a pessoa não está expressando um sentimento. negligenciado não é um sentimento. Triste é um sentimento. Raiva é um sentimento. Sentir-se negligenciado expressa o que a pessoa pensa que a outra está fazendo a ela. Ou seja, quando eu digo eu me sinto negligenciado eu não estou falando de sentimento. Isso é sutil. Eu estou acusando. Eu estou cobrando. porque se eu me sinto negligenciado eu estou indiretamente dizendo que você é negligente comigo. Eu me sinto abandonado. Você está me abandonando. Você está negligenciando. Então no fundo é uma comunicação baseada num julgamento numa queixa numa acusação e isso promove distância atrito conflito embate enfrentamento discórdia. O que essa pessoa poderia falar para expressar o seu sentimento? O Marshall sugere aqui uma frase bem adequada quando você não me cumprimenta a porta eu me sinto solitário. Essa frase cabe. Talvez o outro até tenha alguma coisa a dizer talvez uma resposta atravessada não sei mas eu estou expressando um sentimento. se eu olho para o meu filho a minha filha um amigo um colega de trabalho e digo estou feliz que você possa vir neste caso eu estou expressando um sentimento? O amigo ouvinte já sabe que sim porque aqui está claro que eu estou de uma maneira verbal falando claramente do meu estado emocional estou feliz que você possa vir poderia até expressar além da emoção uma necessidade porque o Marshall explica isso é muito importante que na base de uma emoção nós vamos sempre encontrar um valor ou uma necessidade e quando então eu declaro a emoção diante daquele fato e ainda digo qual é a minha necessidade o que é valioso o que é muito importante para mim que me torna vivo que dá sentido que afirma um propósito na minha vida esse discurso se reveste de muita importância nesse caso então estou feliz que você possa vir porque a sua presença na minha festa na minha casa nesse evento é muito importante para mim então vejam o fato ele vir ele comparecer expressão do sentimento estou feliz estou contente estou alegre e em seguida relatar a necessidade porque é muito importante para mim que você esteja aqui conosco no natal por exemplo como é importante amigo ouvinte nós desenvolvermos uma consciência de todo esse processo de comunicação e um vocabulário para expressar isto o Marshall afirma isso também é muito importante merece a nossa atenção que nós nos habituamos a construir um discurso uma fala centrada na deficiência do outro na falha naquilo que nós enxergamos de errado no outro e aí começa o problema na verdade começam os problemas os desafios é muito melhor é muito mais saudável é muito mais estratégico usarmos essa estrutura que ele recomenda relatar o fato expressar o sentimento e ainda afirmar uma necessidade você é uma pessoa insuportável você imagina ouvir isso precisa perguntar amigo ouvinte se isto constitui expressão de um sentimento ou se isso caracteriza uma fala fundada construída a partir de um julgamento de uma acusação e nesse caso já dando a resposta uma acusação muito forte muito pesada você é uma pessoa insuportável é claro que o outro vai rebater vai ter uma série de argumentos e todo mundo acha que está certo nas suas avaliações e nos seus julgamentos não é uma fala boa não é uma fala adequada dizer que o outro é insuportável não é um sentimento sem dúvida alguma é um julgamento sinto vontade de bater em você é uma outra situação que ele apresenta aqui no livro sinto vontade de bater em você o que eu estou expressando aqui eu estou expressando meu sentimento eu tenho vontade de bater em você isso é sentimento não não é um sentimento essa fala não é boa o que que isto expressa expressa o que uma pessoa se imagina fazendo e não como ela na verdade está se sentindo o que poderia ser melhor digamos assim o que poderia ser mais adequado mais compassivo estou furioso com você mas como compassivo se eu estou falando de fúria sim mas eu não estou acusando a pessoa estou furioso com você isso pode até expressar algo forte contundente mas eu não estou julgando eu não estou avaliando a pessoa eu só estou dizendo que eu estou furioso diante de uma determinada situação que o outro criou um comportamento uma fala eu digo meu sentimento estou furioso com você porque naquele momento você disse algo que não corresponde à realidade dos fatos e é muito importante para mim trabalhar com a verdade pronto eu não estou agredindo a pessoa eu estou apenas expressando meu verdadeiro sentimento diante do comportamento dela e eu também não estou julgando porque de fato ela disse algo que não corresponde a uma verdade uma verdade objetiva não é uma avaliação subjetiva alguma coisa que estava sobre a mesa e a pessoa disse não não tinha nada sobre a mesa só para darmos um exemplo muito simples o fato é sempre um fato a interpretação de um fato é que complica as coisas quando eu digo por exemplo sinto-me mal interpretado será que isso é a expressão de um sentimento eu me sinto mal interpretado incompreendido por você ou por vocês eu estou expressando um sentimento não amigo ouvinte vamos refletir juntos não estou expressando quando eu digo que me sinto incompreendido isso não é sentimento ah mas eu fico triste com isso aí eu estou expressando mas essa frase em si não é sentimento o que ela expressa uma avaliação quando eu digo que me sinto incompreendido por você eu estou dizendo eu estou julgando eu estou avaliando o que o que eu acho que você está fazendo comigo você não me entende eu não me sinto compreendido isso quer dizer você não sabe me compreender não é uma boa comunicação porque ela primeiro não relata um fato segundo não expressa o sentimento diante daquilo que seria um fato terceiro eu não estou afirmando nenhuma necessidade um valor por esta razão amigo ouvinte os dois últimos versos do poema tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos aqui nos despedimos desejando a você muita paz segue o whatsapp do programa para as suas mensagens 219-8815-1965 até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes RKA825-1965 RKA825-1965 RKA325-1965 Música